A Blitz a duas noites na rede Small Portuguese Hotels e receba a revista especial aniversário ao assinar um ano por apenas 36,50 euros. Temos 10 estadias para oferecer, basta dizer-nos qual o destino de férias onde irá levar a revista 10 anos ao observador. Apoie o jornalismo independente. Salves! Nos fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves, hoje estou mais perto de ti Alberto, estou em Aveiro e a tua crónica de hoje é sobre Marta Temida e Sebastião Bugalho, aqui mesmo a propósito das europeias e a propósito, nomeadamente, da visita de Zelensky a Portugal. Olá! Olá Vanessa, mas devo dizer que não estás especialmente mais perto porque eu estou entrando os montos, portanto, a distância deve-se manter mais ou menos. Parece que eu ando sempre a fugir. Mas, tirando isso, não vou fugir do tema, o tema foi, começa por ser uma pequena polémica que houve no debate a oito, não é? E a polémica foi entre a cabeça de lista do PS, as eleições europeias, a doutora Marta Temido e o cabeça de lista da ADE, as eleições europeias, Sebastião Bugalho. Não consigo dizer, o doutor Sebastião Bugalho o conheço minimamente, portanto, acho que ele me desculpará a intimidade. E a polémica foi a pretexto da visita do presidente da Ucrânia, o senhor Zelensky, a Portugal, ontem uma visita de meia dúzia de horas, em que o Sebastião Bugalho considerou que foi um dia de festa para a democracia, para a liberdade e essas coisas todas bonitas. E a doutora Marta Temido achou que a expressão dia de festa era absolutamente inadequada e atribuiu-a à imaturidade do Sebastião Bugalho. Agora, o Sebastião Bugalho está, disse-lhe, à espera de um pedido de desculpas da doutora Marta Temido por causa da acusação de imaturidade. Ou seja, a doutora Marta Temido achou que a questão da Ucrânia e a defesa da democracia, da liberdade, da soberania da Ucrânia, que não podia ser classificada ou confundida com qualquer festa, era um assunto demasiado importante. E, como ela acha isso tudo e ela, pelos vistos da doutora Marta Temido, ser feliz com a Ucrânia, mais do que o Sebastião Bugalho e provavelmente que a grande maioria da humanidade, dos comuns mortais, mesmo aqueles que acham que a Ucrânia tem toda a legitimidade em se defender de um agressor, mas como a doutora Marta Temido está acima de todos em matéria de defesa da Ucrânia, eu acho que a doutora Marta Temido é que devia pedir, estar à espera de um pedido de desculpas, não de Sebastião Bugalho, mas do próprio Partido Socialista, o partido a que ela pertence, porque ela, eu gostaria de lembrar, ela foi, ainda foi Ministra da Saúde durante, só foi um ano e tal, de um partido que estava coligado a título parlamentar, ao nível parlamentar, com dois partidos que têm uma posição sobre a Ucrânia, que pelos vistos não é tão clara e tão determinada quanto a da doutora Marta Temido, o PS na altura tinha constituído a geringonça, a geringonça incluía outros dois partidos, que era o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda tem uma postura dissimulada sobre a questão ucraniana, ou seja, nós temos uma suspeita muito forte sobre aquilo que eles pensam acerca da Ucrânia e da Rússia, mas eles não a assumem, claramente, o PCP, por outro lado, assume totalmente a sua postura, nada favorável à Ucrânia e muito mais favorável à Rússia, embora tentem também vagamente disfarçar com a questão de aquilo que eles estão interessados é a paz, o PCP apenas procura a paz e a harmonia entre os povos, como sempre, mas sabemos qual é a posição do PCP sobre a Ucrânia, e no fundo, se quisermos, também sabemos a posição do Bloco de Esquerda sobre a Ucrânia, e foi com estes dois partidos que o PS esteve aliado na geringonça, num governo, numa aliança, que permitiu a existência de um governo da qual a doutora Marta Temida era ministra, eu imagino o sofrimento dela a perceber à posteriori, claro, que tinha sido ministra de um governo assim, infelizmente o sofrimento dela não a fez desvincular-se do PS, mesmo de um PS que, como se sabe na versão Pedro Nuno Santos, está mais do que disposto, ou estava nas últimas legislativas mais do que disposto, a aliar-se novamente ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, com as posições, agora já depois da invasão da Ucrânia, propriamente dita, com as posições que eles têm em relação à Ucrânia, sobretudo, de forma mais clara, repito, o Partido Comunista Português. A doutora Marta Temido devia ou pedir uma desculpa, esperar um pedido de desculpas, exigir um pedido de desculpas ao Partido Socialista, por a sujeitar a estes fechames, ela que é a grande campeã da causa ucraniana, pelos vistos, ou então nós é que devíamos esperar um pedido de desculpas da doutora Marta Temida, porque ela, pelos vistos, anda a usar connosco, porque nem sequer se pode considerar a visita do Presidente Zelensky, eu não vou avaliar particularmente as palavras do Sebastião Bugalho, mas quer dizer, não me parece que tenha havido ali nenhum desrespeito para com a causa ucraniana, ao considerar que a visita do homem foi um dia de festa para a liberdade, para a democracia, não parece que tenha sido nenhuma expressão particularmente excessiva ou inadequada. A doutora Marta Temido acha, porque lá está, porque ela tem sobre a Ucrânia esta visão absolutamente pura e imaculada, que, pelos vistos, deixa de ser tão pura e tão imaculada quando se mistura, quando está disposta a integrar as listas de um partido que não tem problemas nenhums em se aliar a inimigos declarados ou dissimulados da Ucrânia. Portanto, a Marta Temido que se entenda com o Partido Socialista, onde ela está, e pelos vistos não devia estar, e se não se entender, que se entenda com o eleitorado, ao pedir desculpa por ter uma visão tão pouco clara das coisas, porque acho que se há coisa que o eleitorado precisa é de saber o que os candidatos dizem, o que os candidatos pensam, e sobretudo de esperar que os candidatos dizem e pensam mais ou menos as mesmas coisas dia após dia, e não pensem uma coisa de manhã, de manhã são do lado da Ucrânia, de tarde são aliados de partidos que são nitidamente avessos à questão ucraniana. Convinha que a doutora Marta Temido esclarecesse, e já agora, enquanto cidadão e possível eleitor, não da doutora Marta Temido, mas eventualmente a um nível teórico sim, gostaria de ver esta questão esclarecida o quanto antes. A doutora Temido é amiga da Ucrânia ou amiga da onça? É a pergunta feita pelo Alberto Gonçalves, no Ideias Feitas de Hoje, amanhã é feriado, Alberto, voltamos a marcar encontro na sexta-feira. Até lá. Até sexta, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. E vamos ao último, direto ao assunto desta tarde de políticas públicas.